Não, 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 eu mesmo sou uma pessoa de poucos amigos. Também tu briga com todo mundo? Não, minha gente, pode ser assim também não. Vocês mesmos já sabem, meu lema é amiga de todos. Não, mas tu também já é demais. Pois é, mulher, tu quer ser amiga de gato e cachorro? Não é, é aonde? E aí, Lucas? Opa! Dudz, tu não vai falar comigo não, Dudz? Oi! Tá vendo? Oxi! Parece que quer ser vereadora, não pode passar uma pessoa. É, porque eu conheço eles desde a infância. Conheço mesmo, porque eu mesmo não sabia que o nome desse menino era Luke. E desse outro Dudz? Tá, desde que eu era novinha, mãe vinha entregando leite da prefeitura e eu mais velho, entregando esse povo tudinho aí. E aí, cara de rato? E aí, Vitorinha? Mulher, Zé, não foi o que foi preso pra matar três. Não, meu filho, matou porque não quiseram pagar as coisinhas dele, mas ele é gente boa. E aí, Zói Troca? Zói Troca, compara! E aí, tá boa? Tudo bom? Graças a Deus! Vitória, esse aí é o chefe fora da boca do Ribeirinho. Eu sei, ele conseguiu um posto pra minha roça, meu filho, sou muito grata a ele. Mas eu não acredito que é tu, não. Ei, filho do diabo! E aí, minha comparsa! Tu já sai da cabeça! Isso aí, onde? Bora dar um pinhão? Bicho, bicho... Ó, tu sem direito agora, viu? Não, depois eu vou lá. Eu vou lá depois. Falou, então. Não, minha gente, vamos simbora? Eita, Sofia, tem a vitória! Vamos lá! Tem a vitória! Por que a tua vitória não vai mais pra escola? A senhora faz tanta falta! Eu tô! Eu tô de licença, meus amores. Mas logo, logo eu volto. Vou levar vocês pra um passeio. Pronto, e de onde saiu esses? Minha filha, eu vi esses meninos nascer. Não, não sei quem foi que tu não viu nascer, minha filha. Meu Deus, eu não aguento mais ver o histórico dessa mulher. É só parabéns, só parabéns pra todo mundo. Quero ver no dela, se ela vai ganhar tanto parabéns. E eu não sei onde ela acha tanta música. Cada histórico é uma música diferente. Ai, mulher, não disse que eu vim lançar tudo um dia? Só assim mesmo, pra tu ter um tempo pra lançar mais ele. Eita, Roseana, deixa eu falar com ela, que eu nunca mais vi ela, minha filha, vem já. Eita, mulher! Senta aí, quanto tempo! Mulher do céu, me conta as coisas. Mas eu vim tomar ali, deixa eu ir lá, vereadora da aposta. E tu vem só? Ei, Té, mulher, deixa eu voltar. Não, eu vim só dar um oi a tu, eu tava ali com minha amiga. Depois nós sempre falamos, viu? Me liga, manda um zap. Não, mulher, tu voltou pra quê? Né, tu quer a vereadora, vai voltar lá pra tua amiguinha? Oxe, mulher, eita, vai conversar. Fui só falar com minha amiguinha, mulher. Ela me ajeita tanto. Toda ela que bota o meu nome na picha da UPA. Não, mulher, quando tu precisar de gente pra cuidar do teu menino, prontar teus cabelos, fazer tuas unhas, tu chama ela já quando sua amiga é suficiente pra tu ficar na mesa. Meu filho, dá uma raiva. Toda vez que eu vou no açougueiro, só tem carro ruim, que ela é amiga dele, bota pra ele botar as carnes boas só pra ela. E tu já viu minha porta? As varredeiras que a amiga dela só varra dela, agora a minha tem. E tu lembra quando ela fez o parque cancelar os batizados tudo, hein? Só pra batizar o menino dela. Não, minha filha, isso aí não é nada. O pior é quando as meninas do caixa que são amigas dela passam a feira dela do tamanho do mundo na frente dos outros. Tem vez que é bom ser amigas de Deus e o mundo. Não se preocupe, eu trouxe minha amiga evangélica, cheia do poder da unção. Ela vai orar em você agora. E desde quando tu andas em igreja pra ter amigos? E preciso ir pra igreja pra ter amigos nas denominações. Meu filho, em qualquer uma dessas denominações, eu tenho um amigo que é parceiro pra qualquer coisa. Também. Tu andas com todo gato e cachorro. Epa! Eu não sou gato nem cachorro. Eu sou cordeirinha de Jesus. Ela é, mas tem essa aqui, é. Não, eu vou pedir esse abraço. É, eu sou pode. Deixa eu falar aqui com o Nube. E aí, moleque, que dia que tu vai encarar o Aru trazer as novidades? Mulher, eu vou domingo. Tu vai querer o quê? Mulher, eu quero uma saia daquela. Eu quero daquelas de couro. Só que mulher de couro, de verdade. Porque eu não tenho quanto eu pagar uma roupa de couro, né? Aí tu traz uma pra eu? Hum, eu sei qual é. Eu vou trazer. Pronto. Tá bom, mulher. Ela vai trazer. Bora. Uma peste dessa. Encomenda meio monte de coisa e não fica com nada. Não dá um ódio. Eu vou te dizer. A gente ficou. Ei, deixa eu falar com a dona Maura. E aí, dona Maura, a senhora me ouro da hernia? Oh, minha filha. Eu tô aqui que melhora, mas não melhora. Oh, meu Deus, situação. Mas vai dar certo. Deixa eu perguntar. A senhora ainda tem aquela receitinha do remédio da gripe, minha filha? Tem, minha filha. Eu tenho aquela receitinha que mamãe me ensinou. Que você pega o mel, pega o alecrim, o romão, pisa, bebe tudo em que... Pronto, mulher, ela vai fazer. Bora, bora. Olha, agora fala mesmo. Não, agora é sério. Deixa eu dar o recado de mamãe. Agora é sério. E aí, mulher? E aí, nada, mulher. A mamãe mandou dizer que tu fosse pagar a conta dela, porque é muito bonitinha. Comprar sabe, agora pagar não vai, não. Oxe, mulher. Eu recebo amanhã. Eu vou lá. A ponte tá bom, não vai, não. Ei! Não, mulher. Oh, pelo amor de Deus. Já basta que nós parou. Não, mulher. Parece que tu é vereadora da Lacto Santinho. Por isso que vocês têm fama de chato. Não fala nem com o povo, oh. Eu nem conheço esses povos, homem. Oi, neguinha. Ai, piora. Vai, vai, deixa eu ver. Vai, vai. Como é que tu me achou? Minha amiga ali do espetinho que me disse. Então ela devia tomar o posto de melhor amiga. Mulher, tu ainda tá com raiva. Quando eu vi tu Rato ir desembora, aí eu ia fazer o quê? Você não foi falar com sua amiguinha? Vá atrás dela. Oxe, mulher, para. Para nada. Eu não sou mais sua amiga. Pra mim, acabou. Bora, bora. Perdeu, perdeu, perdeu. Passe lá, bora, perdeu. Não é pra gritar não, caralho. Acho que eu tô conhecendo essa voz. Perdeu o diabo. Oxe, Vitorinha. Ela tava conhecendo, não, por causa do óculos. Não acredito que tu ia me assaltar, não, hein? Oxe, vou nada, amor. Toma seu celular? Toma da sua amiga? Na minha amiga, não. Não, mulher, só tua amiga. É, não. Sou assim, mulher. É, não. Sou assim, mulher. Eu não é, porra. Sou assim, me dá. Vamos embora. Agora tu é, né? Ainda bem que tu é amiga de todos.